Pessoal, vamos falar sobre a entrevista dada pelo general Luiz Carlos Gomes Matos, o ministro do Superior Tribunal Militar do STM, que ele deu pra veja falando algumas coisas bastante polêmicas. Essa notícia foi sugerida pelo Servidor Público Libertário e pela Essa Pauta Custou 99 Satoshis. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, o general deu uma entrevista na Veja, tem alguns veículos aqui comentando isso, mas eu acho que é melhor a gente ir lá na Veja mesmo, ver a entrevista dele. A Veja, vocês sabem, tem aquelas páginas amarelas, aquela entrevistazinha no início da revista, e ele foi entrevistado nessa semana, realmente uma entrevista bastante interessante. É importante notar que o Superior Tribunal Militar é um tribunal superior, como se diz, mas tipicamente para julgar crimes militares. Então, é uma justiça que é basicamente a parte, digamos, da justiça normal do Estado brasileiro. Tipicamente, ela vai julgar apenas crimes militares que envolvem militares, envolvem integrantes das Forças Armadas. Então, é um tribunal muito importante, não tenha dúvida, mas é um tribunal que não tem o impacto na vida do cidadão em geral. É preciso deixar claro isso daí. E ele fez, então, a entrevista e coisa e tal. E o ponto central dessa entrevista, o ponto que mais chamou a atenção, está aqui justamente no ponto em que ele fala... Não tenho dúvidas de que estão esticando a corda demais. Vamos entender essa coisa aqui. Antes de mais nada, é preciso deixar claro que ele, ao longo de toda a entrevista, deixa muito claro que o Exército não tem lado, não tem posição política, foi comandado por governos de esquerda durante muito tempo, está sendo controlado pelo Bolsonaro agora, vai ser controlado pelo próximo presidente da República, seja ele quem for, não é interesse do Exército de forma alguma se rebelar ou coisa e tal, fazer alguma coisa fora da Constituição. Ele dá uma informação aqui que eu acho importante, que eu não sabia. O repórter perguntou aqui, não incomoda um general da ativa sendo interrogado pelo Congresso na condição de investigado, ter o sigilo quebrado e provavelmente ser indiciado? Vocês sabem da situação, o Pazuello, a CPI do Senado, a gente já sabia que o objetivo deles é prejudicar o governo, é gerar manchete ruim para o governo, e já está claro que eles iriam fazer coisas contra o Pazuello, ele foi o alvo justamente por ser o ministro da Saúde, que estava mais próximo de Bolsonaro, ele certamente seria atingido. E na resposta dele, ele falou que não, não se preocupa, não tem nada a ver, ele acha injusto porque o Pazuello respondeu a tudo na CPI sem nenhum problema, não tenho dúvidas da competência e honestidade dele, quebraram o seu sigilo. A família do Pazuello é rica, ele não está no Exército, por necessidade está por gosto. Repara que isto é um problema, porque se a família do Pazuello é rica, e não tem nada de errado nisso, tem pessoas ricas que vão para a carreira militar, isso é bastante comum, porém, isso certamente vai dar oportunidade à CPI de gerar umas manchetes muito interessantes para a oposição, porque números muito grandes numa conta corrente, por mais que seja tudo bem explicado, por mais que tudo tenha lógica, por mais que esteja tudo declarado no Imposto de Renda, vocês sabem como é que funciona, eles conseguem trazer uma luz nisso daí, que é realmente preocupante. Ele fala que não subiria num palanque, não iria a nada que fosse político partidário, repara que ele respondeu isso daqui, não disse que o caso do Pazuello tinha sido político partidário, vocês lembram, a gente já falou aqui sobre isso, que na verdade o Pazuello encarou aquele evento não como um evento político, até porque o presidente não está em campanha, foi meramente um passeio de motocicleta, essa foi a justificativa dada. E ele está dizendo aqui que o repórter tenta enquadrar ele, dizendo que não, o Pazuello não só subiu como discursor e coisa e tal, aí ele responde simplesmente, olha só, isso aí é a atribuição do comandante do exército, o comandante, embora eu seja mais antigo que ele, tem precedência hierárquica, ele tomou a decisão, a decisão dele está boa para mim, não tenho comentário nenhum. O cara foi esperto aqui, repara como que o repórter da Veja queria botar ele numa saia justa, ele elogiou o Pazuello, mas falou que não iria em coisa política, ele falou, olha só, mas o Pazuello foi em coisa política, ele não respondeu, na resposta ele não disse isso, não falou nada, olha só, não vou comentar sobre isso, por quê? Se ele falasse que, ele achou que foi injusto e coisa e tal, que não deveria ter ido, ele teria colocado o general do exército, o comandante do exército, numa situação ruim. Se ele falasse de outro lado, o repórter certamente iria acusar ele de hipocrisia por estar falando isso. Então a resposta dele foi a única que ele poderia dar, foi bastante cirúrgica, não tenho comentário nenhum sobre isso. E aí fala sobre ameaça de retrocesso democrático e coisa e tal, ele fala que não, que não tem chance nenhuma, as estruturas estão aí, coisa e tal. Aí tentam falar com o negócio da pandemia, jogar aquela coisa da Covid. No final, a única crítica que eles têm ao Bolsonaro, no final das contas, é a questão da vacina. Aquela história toda de tratamento precoce já caiu por terra. Você vê lá na CPI, médicos renomados falando que, olha, não é um caso decidido. Então o tratamento precoce é o tipo da coisa que está na zona de discussão teórica, se é válido ou se não é válido. Tem estudos para ambos os lados. Embora a oposição e muito da mídia tente pintar isso como algo totalmente inviável, que não é impossível, que não tem ganho nenhum, na prática não é bem assim e em um eventual julgamento a coisa não fica. Fica bem claro que não há uma posição definida da ciência neste caso. Então eles não têm como seguir por aí. Essa parte de governo paralelo não faz nem sentido lógico. Enfim, todas as diversas tentativas na CPI de colocar algo contra o Bolsonaro eles não conseguem chegar em nada. O único lugar que eles conseguiram chegar foi justamente na questão de que Bolsonaro deveria ter comprado a vacina antes. E mesmo isso é altamente questionável. Primeiro porque não teve tanta demora assim na vacina. Aqui no Brasil a vacina chegou muito rápido. Ah, poderia ter chegado mais rápido ainda. Quanto? Uma semana antes? Duas semanas antes? Faria tanta diferença assim? Não sei. Esse tipo de coisa é realmente complicado. Mas esse é um ponto, é o único ponto que a oposição de fato tem para criticar Bolsonaro, que tem alguma lógica. O resto todo não tem consistência nenhuma. E no final das contas a gente chega à conclusão de que realmente não tem o que dizer porque não existia vacina ano passado. O máximo que ele conseguiria é adiantar alguns dias. Aí você fala assim, ah, mas mesmo que adiantasse um dia só e teria uma pessoa que se salvou então ele matou essa pessoa e não sei o que lá. O que é uma lorota? Não dá para fazer isso. Não dá para tirar esse nível de conclusão desse tipo de coisa. E a explicação sobre as responsabilidades na compra da vacina são bem claras aqui. Ele coloca isso. A minha visão é até diferente dessa. Não tem nem porquê comprar algo que não está ainda cientificamente validado. Ele coloca aqui isso como um exagero no que está absolutamente certo. Ou seja, essa questão realmente de comprar as vacinas realmente exageraram nesse ponto. Não haveria tanta diferença assim. No final das contas, o que ele fala aqui é que a parte mais significativa da coisa é quem critica Bolsonaro faz isso de manhã, de tarde e de noite. E eu digo isso, inclusive, eu concordo com esse ponto, principalmente quando eu vejo o pessoal que me acusa de ser bolsonarista aqui. É o que eu falo. Eu critico Bolsonaro aqui. Tem vários vídeos meus criticando Bolsonaro aqui. A questão é, quem é da oposição mesmo, o pessoal que realmente está com Bolsonaro Derangement Syndrome, está com síndrome de rejeição ao Bolsonaro, esse pessoal não aceita que você critique algumas coisas e diga que está certo ou outra. Não, você tem que criticar o tempo todo. Se você não criticar o tempo todo por qualquer coisa, por tudo, você está errado, você é bolsonarista. Beleza, cada um é livre para ter o critério que quiser ter com relação a ser bolsonarista ou não ser bolsonarista. Eu só acho que é um critério absolutamente ilógico e acaba depondo contra a pessoa. No final das contas, o que ele fala aqui está correto e fala que o Brasil está crescendo, a economia está crescendo. No que eu discordo, eu acho que a minha maior crítica ao Bolsonaro é justamente a questão da economia. Eu acho que está faltando muita coisa aí, mas enfim, de fato, a economia está crescendo com todas as dificuldades. Infelizmente, está crescendo devido a estímulos monetários na economia, o que é uma coisa que vai gerar um custo a ser pago amanhã. Essa é a minha crítica à coisa. E o general complementa aqui, não tenho dúvida que estão esticando a corda. Aí o jornalista da Veja adorou, né? Estão esticando a corda? Como assim? Quem está esticando a corda? Não sei o que lá. Todos que são contra o governo, coisa e tal. E o que seria exatamente arrebentar a corda? Tomar uma medida fora da Constituição. Ou seja, o que ele falou está correto. Eu só deixo claro aqui, e eu acho que ele deixou claro aqui também, que eles não querem fazer isso, ninguém quer fazer isso, mas ele deixou claro que a coisa, nego, está forçando a barra. E é o que todo mundo percebe por aí. Nego está realmente forçando a barra. Justamente puxando tanto isso daí. Por quê? É aquilo que eu falei. Eles querem que Bolsonaro tome uma medida fora da Constituição. Tudo que a esquerda quer é que Bolsonaro faça alguma coisa, dê um golpe, ou faça alguma ação nesse sentido, porque eles vão ter finalmente validado o discurso que eles têm desde o início de que Bolsonaro é antidemocrático, é autoritário, não sei o que lá. Então tudo que eles querem é que realmente alguém chute o pau da barraca. E esse é um dos motivos pelos quais eu sou totalmente avesso à ideia de um golpe militar, ou que o exército tome alguma medida, ou que faça alguma coisa. Eu já falei desde o início. Primeiro, eu sou contra o golpe militar, antes de mais nada, pela questão de que não se resolve violência com mais violência. Você trazer mais o argumento de força nisso daí, por mais que a oposição esteja fazendo tudo o que está fazendo, por mais que o STF claramente esteja invadindo competência do Executivo, do Legislativo, você trazer um argumento de força em cima disso daí é uma besteira, só vai prejudicar, só vai contaminar ainda mais o ambiente, não vai ajudar em nada. Então o meu primeiro ponto é esse. Força não resolve nada. Aliás, isso está até de acordo com a minha visão de libertário do mundo. Não, nós libertários, é lógico que a gente discute o governo, a gente fala sobre o governo, a gente se preocupa com o governo. Por quê? Porque isso afeta a gente. Não tem jeito. É ilusão você achar que nada que o governo fizer vai me afetar. Mas a solução, eu já falei pra você, eu falo pra todo mundo, eu como libertário, a minha busca é cada vez menos ter relação com o governo. Me isolar o máximo que eu puder de governo, o que eu não quero depender de governo, não quero ter que dar satisfação pro governo, eu quero a maior distância do governo possível. É lógico, isolamento completo não é possível ainda, mas o máximo que eu puder, eu faço. Essa é a minha disputa. Usar a violência? Ah não, vamos dar um golpe, botar o pessoal de direita, não vai resolver nada, isso só piora mais adiante. Então, agora, é claro que o outro argumento também é válido, esse outro argumento que eu falo também, que é o que a esquerda quer. O que a esquerda quer é que Bolsonaro dê um golpe, ou alguma coisa que ela possa chamar de golpe, porque claramente isso validaria o argumento dela de que houve um golpe. E por mais que isso, por exemplo, tire a esquerda do poder por mais um ano, dois anos, dez anos, sei lá, por mais que tire eles do negócio por um tempo, fatalmente eles voltariam mais adiante com mais força, foi exatamente o que eles fizeram na época do período militar aí de 64. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, o ideal realmente é deixar pra lá, deixa, Bolsonaro certamente vai terminar o mandato, não tem mais espaço pra impeachment nessa altura do campeonato, vai terminar o mandato, e existe uma chance enorme de se reeleger, eu diria que se fosse hoje a eleição, ele se reelegeria com certeza, mas ainda tem um ano ainda, entre aqui e agora, temos que ver o que vai acontecer aí nesse ano, mas certamente hoje ele certamente se reelegeria, e essa colocação aqui da corda arrebentada, coisa, é tudo que o pessoal da esquerda quer, o que eles querem é isso daí, né? Aí depois no final ele fala sobre o povo precisa saber votar, que é uma outra besteira que eu também discordo totalmente, não existe isso, o povo não tem candidato bom, não existe candidato bom, voto é irrelevante, o caminho de todo mundo é se afastar do Estado, quanto mais longe você estiver do Estado, melhor você vai estar no final das contas. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal, isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.